Música Quer fazer um test drive numa Mercedes maravilhosa como esta? E de quebra ajudar uma instituição de caridade, doando aquele cobertor, aquele agasalho que você não usa mais? A BAMAC, em mais uma de suas ações solidárias, possui o test drive solidário. Venha com o TMRP Hour conhecer um pouco dessa ação incrível. Música Você já sabe que aos sábados a BAMAC deixa o seu carro brilhando. E aquele café gostoso para receber seus amigos e clientes. Mas hoje, o objetivo desse encontro tem uma finalidade especial. Amigos e clientes se reuniram para conseguir o maior número de doações possíveis de agasalhos e cobertores para a Fundação João de Freitas. Música Kelly, o frio chegou, pesado, forte e a BAMAC não ficou de fora, promovendo o teste drive solidário. De onde surgiu essa iniciativa? Bom, essa iniciativa surgiu com o próprio frio que tem feito e a gente andando na rua à noite. Então, por que não fazer essa ação dentro da nossa loja aqui? E foi muito legal que a gente teve muita ajuda dos nossos clientes. Foi muito bacana essa doação deles para com a gente aqui, para a gente poder estar distribuindo a felicidade e aquecendo corações, inclusive. Não somente o frio em si, mas acho que isso já aquece o coração. Música E a sensação de ir com isso, estar ajudando uma instituição carente e tudo, é poder beneficiar essas pessoas que não têm o mesmo conforto que a gente, têm dificuldades, que têm que ser superadas de alguma forma. E essa maneira de superá-las é a gente ajudando essas pessoas aí. É bem bacana. Agora chegou a melhor parte dessa ação solidária. A hora de entrega dos agasalhos e cobertores para a Fundação João de Freitas. Convido vocês a irem comigo. Bora lá! Música Carlos, qual que é a importância de receber doações como essas, tal como a ação promovida pela Mercedes-Benz, que arrecadou um grande número de agasalhos e cobertores para a Fundação? É de fundamental importância, porque a entidade vive dos recursos da sociedade, de doações da sociedade de um modo geral. Porque a gente tem aqui, não tem o benefício a nível federal, nem o governo, nem o municipal. Então é mais mesmo a sociedade se mobilizando para que a gente possa ajudar a cuidar dos nossos 80 idosos da Fundação. Música João, entrega concluída, como que você resume a conclusão dessa ação solidária? Bem, Raiane, na verdade o grupo se sente feliz, agradecido por estar fazendo essa ação. Nós fomos felizes por termos um grupo de clientes que sempre estão abraçando essas ações que a gente vem fazendo. E o mais importante, saber que estamos podendo doar em vez de receber. Acho que o principal é isso. Muito bacana! E eu queria também saber se vai acontecer mais ações como essas promovidas pela BAMAC Mercedes-Benz? Raiane, vamos sim, tá? A BAMAC tem o projeto de continuar fazendo essas ações no decorrer do ano. Inclusive nós estamos abertos a sugestões dessas ações para ajudar o próximo. Estamos felizes com isso e queremos abraçar mais pessoas dessa forma. Música 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 Música